Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cartoon 337 Mais um vídeo sobre o mundo das skins E mais um vídeo do estilo que aparentemente vocês gostaram muito Eu postei dois no mês passado, no mês de maio No vídeo de hoje eu estarei mostrando alguns drops que aconteceram lá na França Não na conta do QNS, como foi no último vídeo Mas enfim, drops na França, onde foi utilizado o método de X-Ray Porque pra quem não sabe, lá na França, existe uma lei sobre loot box Não é permitido você vender uma caixa e dar um item surpresa às pessoas Lá, pra pessoa comprar uma caixa, ela tem que ter certeza absoluta do que vem dentro dela Ou seja, rapaziada, lá na França, você pode escanear uma caixa do CSGO antes de abrir Caraca Para você saber o item que tem lá dentro E aí você vai falar Fala cachorro Então é muito fácil, é só comprar 200 caixas, escanear tudo e só abrir aquelas que tem faca Ah, calma aí, malucão A vovina é burra, não é assim que funciona Quando você escaneia uma caixa, você só pode escanear outra caixa Se você resgatar o item, ou seja, se você abrir a caixa, né, gastar ali a grana com a chave Para retirar o item que está naquela caixa que você já escaneou Então no final não muda nada Mas é legal, fica mais bonito Enfim, além de alguns drops insanos lá na França, né, com o método X-Ray Eu estarei mostrando também alguns drops extremamente fortes Que ocorreram no último mês, no mês de maio Alguns desses drops estão na lista dos melhores drops no CSGO do mês de maio Enfim, o vídeo está muito da hora Não é apenas um compilado, como aqui é o canal do cachorro 337 Eu mostro os drops e falo sobre as facas E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos Que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek Avaliada em quase 7 mil reais para usuários do cupom CACHORROM337 Ou cupom DOG no Insane Formulário já está na descrição Então use o cupom CACHORROM337 e já aprende o formulário E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG Porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos Que 5 M9s do Doppler Para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net Então se você quer ganhar o M9 Doppler Utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tuff Formulário na descrição FPSGO.com.br Acesse agora Aqui, rapaziada, uma Vice, provavelmente Field Tested Avaliado em cerca de 1.500 dólares Lembrando, 1.500 dólares Tá em torno de 7 mil reais O que você faria se ganhasse hoje 7 mil reais? Mulheres, automóvel Dá pra pagar umas contas Realizar talvez algum sonho, enfim É incrível como o CSGO tem o poder de mudar a vida das pessoas em um clique Oh, desgão J'ai desgão, frere Com o Sportvis Incroyable Incroyable Oh, eu estou morto Let's beat and go Olha que o CSGO muda a vida das pessoas Pode parecer pouco Pode parecer muito pouco Só que o cara está na caminhada Eu entrei aqui na Twitch dele Ele tem nem 4.100 seguidores Eu tenho amigos Que também estão na mesma batalha, tá ligado? Mas com mais seguidores que ele ainda Ou seja, o NDA TV Ele tem menos seguidores que alguns amigos meus E, pô, o cara sempre tentando ali fazer live É o sonho dele, provavelmente, ser streamer Às vezes ele só faz também porque gosta Mas de qualquer maneira, rapaziada Às vezes vai falar que Que gosta de um jogo, um jogo que você gosta Um jogo que você ama Um jogo que você sonha em viver dele Você ganhar 1.500 dólares É uma parada louca de se pensar O CS é o único jogo, talvez, do mundo Que dá essa possibilidade De do dia pra noite mudar a sua vida Eu lembro que o ano passado Quando saiu a Operação Presa Quebrada Eu queria muito comprar uma Outfade E um inscrito meu dropou, né? E ele nem gastou nada Ele ganhou as estrelas lá da Operação Jogando a Operação Ele comprou o passe, só isso Comprou o passe da Operação Jogou a Operação, ganhou as estrelas E aí ele conseguiu dropar uma Outfade Que era 0.002 Com um pattern raro E na época eu comprei dele E ele disse, né? Que com a grana Ele ia montar o setup que ele queria Ou comprar o PC Assim, foi da hora Eu lembro que na época Eu liguei pro pai dele Conversei com o pai dele Porque, pô O garoto era uma criança Eu transferi a grana antes Porque eu, pô Ali eu tive a noção que, mano Um moleque jogando o sério Que que, mano? Imagina Você tá em casa E o cara fala Pai Aí você vai lá no quarto E fala, ó Ganhei Ganhei 7 mil reais 10 mil pode ser muito mais, né? Pode ser muito mais É bizarro, mano O CS muda a vida de pessoas, cara Olha o NDA Que da hora, mano Que da hora Vou até seguir aqui o canal Please Bowie, Doppler, Phase 4 Uma faca aí avaliada Em cerca de 4.300 dólares É, o moleque se deu bem Demência Esse, aparentemente Teve a sorte de dropar Uma Luba Factory New No caso Uma Finish Line Que, se realmente For uma Factory New Tá avaliada Em cerca de 1.900 dólares Eu tô te espalhando Eu tô te espalhando Eu tô te espalhando Falcon, Doppler, Black Pearl Pra quem não sabe Black Pearl é um pattern Tão raro quanto Ruby e Safira Não tão valorizado quanto A demanda não é tão alta De qualquer maneira Tá aí Uma faquinha De 600 dólares E esse mano aqui Que abrindo as caixas De modo rápido, né? Que é quando você abre Aperta ESC Pra já ver o item Que recebeu Acabou ganhando aí Uma Karambit Doppler Phase 4 Que também está avaliada Em cerca de 600 dólares Estileto Marble Fade 330 dólares God Não é todo dia Que você ganha Uma Talon Ruby De 4.500 dólares Bem, o mês passado Eu não sei o que aconteceu A Valve bugou E todo mundo E todo mundo Tava droppando Talon Blue Jane Foi o Zipel Foi o FBZ E foi também O One Shit No começo do vídeo O cara droppou Uma boa e faz E 4, né? Que é uma fake Safira E esse que realmente droppou Uma Safira Outra faca que eu gosto bastante Falco Ruby Mil dólares O cara teve sorte E uma dor de faca Que eu não tenho No meu inventário Que eu estou indo atrás Ou de uma Ruby Ou de uma Safira Ursos A Jax Droppou Logo a Ruby Eu não sei qual seria Minha reação Ao ganhar uma faca Safira Abrindo as caixas da Valve Por prevenção Eu não ia querer As minhas filhas No meu colo, né? Porque eu ia ficar Muito elétrico Esse pai soube se controlar 6.800 dólares Olha a serenidade No olhar De quem sabe Que já tem a faculdade paga E esse cara Que droppou um Chrome Foil Em junho do ano passado Na época O adesivo custava Cerca de 350 a 400 dólares Se ele guardou Até hoje Ele mais do que dobrou O valor Do seu adesivo Porque hoje O Chrome Foil Tá muito caro Eu não sei se vocês Perceberam Mas Porque na semana passada O Chrome Foil Tava sendo negociado Até 1.200 dólares É bizarro 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 Você está mentindo 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 Ok, cara É isso É isso Rapaziada Safe Vou finalizar esse vídeo Fazendo uma pergunta Eu quero ver quem acerta E aí em um dos próximos vídeos Eu mostro quem acertou Quem acompanha o canal Quem é fã E quem assiste faz tempo Qual foi o meu melhor drop Abrindo caixas da Valve Quero ver quem vai acertar Eu sei qual foi Eu sei qual foi Vocês provavelmente não Qual que é o meu melhor drop Abrindo caixas da Valve Se alguém acertar Primeiro É óbvio Se pau do hotel Lembrando rapaziada Todos os dias Aqui no canal Cachou 1337 Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Para você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h E 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, manos Muito obrigado Por quem a gente está no final Eu e o Evo Ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachou 1337 Falou Tchau Tchau